Olá, aqui nós estamos com mais um vídeo. Aquele vídeo que você deixou aqui nos comentários uma pergunta. Essa pergunta é interessante, além de resolver a sua dúvida, resolve a dúvida de muitas outras pessoas. Por isso, nós vamos responder hoje. A Beatriz Sato, que comentou, doutor, eu não consigo fazer meu marido fazer nada, nem fisioterapia, não se interessa por nada, só assiste futebol e dorme, além de comer. Gosta muito de sair para a rua sozinho agora. Mas como só cabe essas palavras, ela disse que agora não é possível, né? É difícil ele caminhar sozinho na rua porque é perigoso, claro. Aliás, o maior índice de atropelamentos são pessoas idosas com Alzheimer caminhando na rua. Atropelamento de pessoas idosas é muito grande. E dentro do grupo de pessoas idosas, as pessoas com doença de Alzheimer é muito maior, porque ela perde a concentração. Olha, como estimular a fazer uma fisioterapia, como estimular a fazer uma atividade? Por que ele gosta de andar na rua e por que ele gosta de futebol? Normalmente a pessoa faz aquilo que toca a emoção, aquilo que faz parte dos seus hábitos, dos seus costumes. E seus hábitos e costumes são prazerosos para a pessoa. Por isso que ela continua fazendo na grande maioria das vezes. Mas tem muitas vezes também que a pessoa gostava de uma determinada coisa. Mas depois, com doença de Alzheimer, com o desenvolvimento da doença, ela deixa de gostar e ela deixa de fazer. Eu sempre digo que principalmente essas terapias, como a fisioterapia, a fonaudiologia, enfim, todos esses procedimentos terapêuticos. O terapeuta, no caso, tem que conquistar o paciente. É igual o médico. Se o médico não conquistar o paciente, o paciente não quer voltar mais lá. Ele não quer voltar de jeito nenhum. Então, nós temos que fazer de tudo para conquistar o paciente. Aquela sessão de fisioterapia tem que ser algo prazerosa para a pessoa. A pessoa tem que sentir prazer em fazer. Mesmo não gostando, tem um jeitinho, né? Eu sempre digo que para lidar com a pessoa com doença de Alzheimer, nós precisamos ter alguns requisitos. Primeiro, é ter bastante paciência. Segundo lugar, é ter conhecimento sobre a doença, as manifestações das doenças, o que aquela doença pode acarretar, como ela afeta a pessoa, enfim, tem que ter bastante conhecimento. Em terceiro lugar, tem que ser bastante criativo, né? Nós temos que ter criatividade. Tem paciente, por exemplo, que gosta de falar de futebol, né? Que tal o fisioterapeuta, não é que eu estou ensinando o fisioterapeuta a trabalhar, né? Tocar no assunto futebol. Olha, eu vou preparar o senhor fisicamente para o senhor ficar melhor do que tal jogador. Tem que descobrir qual que é o ídolo dele, qual que é o jogador que ele curte. Então, é uma forma, né? De ganhar a confiança. Quanto novas atividades, se não tocar a emoção da pessoa, não consegue, né? Não tem como conseguir. Então, tem que tocar a emoção da pessoa. Por obrigação, o paciente com Alzheimer, ele não vai fazer nada. Para uma nova atividade, por exemplo, cuidar de um jardim, cuidar de uma horta, cuidar de um animal, fazer um trabalho manual, né? Então, assim, tem que tocar a emoção. Mas tudo dentro daqueles três quesitos que nós falamos, né? Muita paciência, conhecimento da doença e criatividade. Se não usar esses três requisitos, nós não vamos conseguir fazer nada com a pessoa com Alzheimer. Quanto andar na rua sozinho, deve evitar por todos os meios. É extremamente perigoso. Primeiro, nós estamos aí numa pandemia. Segundo lugar, o atropelamento, a exploração, enfim. Tem vários perigos que rondam o paciente com Alzheimer andando sozinho na rua. Mas se pode fazer com que a pessoa caminhe na rua com uma outra pessoa. Mas nunca vai impor, olha, eu vou caminhar com você na rua, vou sair com você na rua, porque você não pode mais sair sozinho. Nunca fale isso. E diga o seguinte, eu queria ir na rua, mas eu estou com preguiça de ir sozinho, eu queria uma companhia, eu queria que você fosse comigo. Então, nós nunca devemos impor e sim convidar, fazer um convite, fazer de conta que é você que precisa andar na rua, caminhar na rua, e você está precisando da ajuda dele. Isso é uma saída para o problema. Esperamos ter respondido a sua pergunta, nossa amiga Beatriz Sato. Você também pode deixar a sua pergunta aqui abaixo, nos comentários. Na medida do possível, nós vamos responder. Nós temos um carinho muito grande em responder essas perguntas. Também no sábado, todo sábado, das 21 às 23 horas, horário de Brasília. É um horário um pouco avançado, mas é o horário que as pessoas pediram, né? Porque normalmente ela já fez seus afazeres, o paciente, a pessoa que ela cuida já está dormindo, então é uma hora mais apropriada a pedido de vocês. Nós estamos aqui por duas horas tirando dúvidas. As dúvidas deixadas por escrito, nem sempre eu consigo responder por escrito. Eu ainda trabalho mais 70 horas por semana, eu ainda dou plantão noturno, eu trabalho 12 horas seguidas todos os dias, então fica bem difícil eu responder, eu gostaria de responder. Logo eu terei tempo para responder para vocês. E peço também um like, um joinha, vamos divulgar o nosso trabalho e vamos atingir mais pessoas. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado. 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 Obrigado.